Saúde! Saúde! Seja boazinha e obedeça os professores. Te amo. Te amo. É uma boa vida. É uma boa vida. Mãe! Um dia ela ficou doente e ninguém sabia o que era. Acho que sua filha tem intolerância à lactose. Refluxo gastro. Parece tudo ok. Está tudo bem. Não, não está tudo bem. O senhor faça mais exames. Eu não saio do hospital até saber o que minha filha tem. Infelizmente, os exames confirmaram que ela está muito doente. Não há no momento cura para a doença da Ana. Doutor, por favor, é a nossa filhinha. Vocês não estão sozinhos nessa. Não vamos desistir. Precisamos de uma solução e tem que ser agora. Conseguiremos uma. Como? Não perdendo nossa fé. Livre a desse mal. Está me ouvindo. Ela me dizia que quando essa menina caiu de 10 metros, ela bateu a cabeça de um jeito que não a matou nem a paralisou. Mas a curou? Sim. Isso é impossível. É difícil de acreditar. Há muita gente por aí procurando publicidade. Muita gente pensa que somos loucos. Ou vai na onda ou vai se afogar. Lembrando tudo o que aconteceu. Não posso deixar de contar nossa história. Ele me disse que eu ficaria boa. Ele me disse que ficaria boa. Ele me disse que é uma Philadelphia Ele me disse que eu fiquei com quem eu vi. Ele me disse que não vai sair.